3, 2, 1... E com... Não dá porque agora bora ver. Espera aí, bora, bora. 3... 3... Bora lá, vá. 3, 2, 1... E como é que é, pessoal? E como é que é, pessoal? Estou aqui, Paulo, sempre sejam bem-vindos a mais... Se é sério? A mais um vídeo aqui no canal. E desta vez estamos aqui a trazer a primeira pessoa ao canal. Aqui o Mobix. Boas, pessoal. Daqui é fala do Porto. É do Porto, ok, pronto. Deixa-me ser feliz, pessoal. E estamos aqui para o primeiro vídeo de survival games. Aqui uma nova série. Temos aqui no... No Cubecraft. Que é... É o meu servidor preferido. Por... Portanto é isso, pessoal. Vamos entrar nas partidas. E eu já volto. Até já. E olha que é, pessoal. Que é só que estamos aqui no primeiro mapa. Aqui. No mapa Candy... Eu sei que é Candy. Mas não digo Candy por Candy不是. To the Candy Shop! 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 Ah Deus... Não tem o mais de ouvir Tombo és a trash de ti Oi, 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 oi... Olha o focos. Eu não tenho assim tanto chuvas Ei, meu Deus... Morri Eu não tenho assim tanto chupes para levar estes focos Calmem lá o... O coisinha Até me virava este mas só que... Coitado de Mólix Vamos ver que se morreu logo. Porquê que eles foram focar todos em mim? Estás falando a ti porque queres fular. Ele queria equipes para o outro. Eu tentei te ajudar mas depois virou-se a mim. Tchau. É porque eu comecei a bater no fular e o outro já me estava a bater. Depois apanhou-me no combo e pronto. Coitada, não tinha nada. Tinha machadinho. Ao seguir partirei as aves. Vou fazer aqui um survival loose games. Dentro das survivals. Geralmente já há aqui pessoas com chestplate de Beeman. Mal o jogo começou. GG. Tenho uma espada melhor. Boa. Ganha lá isto por mim por favor. Eu ganho Mobix. Eu ganho. Pronto. Eu vou procurar aqui. Pronto pessoal. Eu queria dizer uma coisa. Eu comprei tipo Viparam no GameCubeGraft e o Mobix também. O que é que foi isso? O que é que foi isso? Eu só para avisar que nós comprámos JiP's. Eu só para avisar pronto. É porque é uma servida preferida pessoal. Nunca mais voltei. Tchau. Eu queria ter uma relação com ele. Uma relação de amizade, de amizade. Ah pois, tu? Sim, pelo menos eu, eu não sei, contei-lhe a história. Contei-lhe a tua história com a Cubecraft. Então, a Cubecraft era que eu começava a jogar na conta do meu irmão. Eu tipo, está a ver o Jack e essa cena toda. Sim. E pronto, é isto, eu não vou contar a história da minha vida, obviamente. E pronto. Pronto, estou a gozar. Eu jogava na conta do meu irmão e gostava boi. Depois comprei e depois já conheci o Devil. Então comecei a jogar aqui neste server. Adorável. Sexy. Olha aí, não te exprimos muito no vídeo. Eu já consegui fazer isto. Esta cena aqui. Ah não, não estás a gozar. És capaz. Tu não. És capaz. Olha, há um time de quantos? Porra mano, porquê que eu não consigo ir? Há um time de ti. Tipo, há um time, não é? Pode? Estou-me a lagar toda a outra. Há um time. Consegui. PORRA MANO. Vai meu calma. Vai te lixar. Pessoal, eu parei de gravar porque o meu computador tem uns bugs. Porque não está fácil. Com o meu de- Porque o meu de- Com o meu de- Ele começou a ter bem pouco de FPS. Vocês viram isso no vídeo de qualquer. E morreu. Coitazinho. O PC já é novo e já está a morrer Tem demência a você, não? Não era contigo, era aqui com o Carmigo MP4 A ver se eu encontro aqui nos Ai mano, vamos roer Vamos roer Vamos roer fácil Vamos roer fácil Ui, ui, ui Start looking like body Ok, deixa eu... Ah, cá está, já encontrei Pronto, não, não, já não preciso mais Já te encontrei Finalmente, eu estava a ver que eu não tinha encontrado O que? É aquela, é a intro Ah ok, a intro que o Devil mandou Eu, eu estava a ver que eu não tinha encontrado Eu estava fora de maninho Estava bem, está a desacusar Eu acho que o pessoal não precisa ouvir Estás lá, estás a desacusar Estás a desacusar Estás a desacusar Estás a desacusar Vou baixar isto um bocadinho Estás a desacusar Ok, vamos virar agora pessoal Adiço não está claro What? What? É que é um bocadinho difícil Mano, isto está tudo lagado Está, está? Está Está Está, está Está Ok, voltou What? 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 Sou eu, não sou eu Eu acho que sou a pessoa, porque a minha neta é uma borsa O MobX O MobX está a ouvir a música no meio do vídeo Obrigado pelo respeito Fogo, ouvindo a música tipo para rebentar Obrigado pelo respeito MobX, fogo Enfim O que? Estás a ouvir a música no meio do meu vídeo Não, não estou a ouvir a música Aí, aí está MobX tudo lagado Por acaso sou eu né Meu, fogo, eu não estou a ouvir a música O que? Pronto, mas não interessa Estava a ouvir a Banindo Wax Pessoal, eu acho que isto está perdido Ei, não digas isso às pessoas As pessoas confiam em ti As pessoas têm que ver em ti Ok, está perdido, esqueçam Esqueçam, esqueçam Está perdido, está perdido Está perdido Este cara está muito bem Este cara está muito bem What? E ok pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Deixem like, compartilhem Houve tipo assim umas lagadas e E tipo E umas lagadas e tal Porque A minha neto não é das melhores Ela não é Não é A gente tem que estar a ver o teu rabo É que não é a melhor coisa que te ver É bonito, estás a enxergar É lindo É, dá pesadeles É, dá pesadeles É, dá pesadeles Pronto, só estou a ver Porque a minha neto é o mesmo porcaria E E eu estou ansioso para mudar Mas pronto, queres alguma coisa ao vídeo? Para pessoal Eu até tenho Meu querido Meu querido Hum Dormam bem Dormam bem Esta noite Podem estar a ver este vídeo Às 10 da manhã Mas eu não quero saber Dormam bem A próxima noite vocês tenham Tenham um bom almoço Se não almoçarem Se não almoçarem Eu não quero saber Deem muitos beijinhos no cu da vossa Não estou a gostar Não estou a gostar Não estou a gostar Isso é muito claro Não Pode levar uma chapada no final Pronto Não Os beijinhos no cu da vossa namorada Pode ser Claro Não estou a gostar Eu não posso Pronto Isto também não pode Porque ela também se pode Coisa Só se for mesmo muito íntimo Pronto Eu nunca falo disso agora Mente um like favorito Porque esta parte aqui dá Recolpem-se ao vídeo todo Não foi? Agora vim vos rir Não vês? Aquelas pessoas tipo Ok, está a falar da minha namorada Vais apanhar um soco Vou descobrir onde é que moras Vou te violar Vá mas agora é sério Manda beijinhos ao pessoal Beijinhos Não é de bunda pessoal Não, não, não Assim, assim Com mais convicção Assim Deves pular no Minecraft Deves pular no Minecraft Deves pular no Minecraft Deves pular no Minecraft Pois é, só espero que tenham gostado E fui!